Eu estou me preparando para breve viajar Pra uma terra além do rio que Jesus foi preparar Lá as ruas são de ouro, onde os salvos vão andar Toda a lágrima de nossos olhos o Senhor vai enxugar A cidade é muito bela, muito boa pra morar Se eu pudesse eu voaria para aquele lindo lar Lá as ruas são de ouro, onde os salvos vão andar Toda a lágrima de nossos olhos o Senhor vai enxugar Vou dizer a este mundo adeus para nunca mais Essa viagem é sem regresso, pois aqui não volto mais Lá as ruas são de ouro, onde os salvos vão morar Toda a lágrima de nossos olhos o Senhor vai enxugar Lá as ruas são de ouro, onde os salvos vão andar E aí E aí